Olá, meninos e meninas do canal Super Chico um pouco, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra estar fazendo esse vídeo, né? Vou estar mostrando pra vocês as compras que eu fiz, né? No Bazar Beneficente, que é da Igreja Apostólica Lugar Santo A maioria das peças que tem, gente, então vou ter que falar bem rápido Pra dar tempo de estar mostrando pra vocês, tá bom? Já tô aqui de pijama, né? Pra dormir Procurei um batom, não achei, gente, minha casa tá assim Tô organizando aos poucos, tá bom? Então, peço pra você que tá visitando meu canal pela primeira, pela segunda vez Ainda não se inscreveu? Se inscreva aqui embaixo Deixa o seu gostei, compartilha, tem um sininho aí Ativa a notificação, tá bom? Pra quando chegar vídeos novos, tá bom? Então, vamos lá, gente Então, vou estar mostrando as peças, gente Eu comprei muita peça de R$1,00, mas peça de qualidade, gente Assim, eu fui no Bazar, era pra não fazer pouquíssima coisa Voltei com uma sacola enorme Então, vamos lá Então, eu vou mostrar, primeiro, mostrando pra vocês lingerie, gente Tem gente que tem preconceito contra lingerie Mas, gente, quando eu cheguei lá Olha a qualidade dessa lingerie, gente Olha, de bojo Olha, gente A qualidade Deixa eu mostrar aqui pra vocês É muito linda essa lingerie, gente Acho que eu paguei R$1,00 nas lingerie Olha que lindo, gente De bojo Olha a marca, gente Olha Vou mostrar pra vocês aqui, ó Del Rio Então, é muita coisa que eu tenho pra mostrar Esse aqui foi num bazar Eu moro aqui em Divisa de São Paulo, no Diadema Fui no Diadema, encontrei um bazar de garagem Bazar pequeno, cheguei lá, se peça tudo R$2,00 Mas aí, gente, encontrei esse sutiã, gente Olha a sorte, ó Ele é uma renda coisa mais linda Porque tem os seus grandes Olha a qualidade da renda, gente Olha a coisa mais linda Gente, eu paguei nesse sutiã R$1,00 Gente, pra vocês acreditarem Então, esse aqui foi da Apostólica Lugar Santo Gente, é muita coisa Se eu não falar rápido Esse aqui também foi R$1,00, gente Ó, não tem defeito Muito lindo Servião em mim ficou lindo Essa camiseta também que eu tô, né Que é pijama Tô com a camiseta e shortinho aqui, amarelo Deixa eu ver Como consegui mostrar pra vocês aqui Também foi R$1,00, gente Muito barato, tá bom? Esse mês já teve O mês que vem vai ter outro bazar E eu vou tá deixando o endereço daqui Aí, talvez, na semana que vem Já tenha a data do próximo bazar E eu vou tá colocando no próximo vídeo, tá bom? Então, vamos lá, gente Olha uma coisa que eu amo, gente É personagem da Disney Eu sou apaixonada, gente Olha o que eu encontrei, gente Pateta e Mickey Olha, gente Camisola lindíssima Lindíssima Em ótimo estado Não tem defeito, gente Paguei R$1,00 Esses enxarpe aqui Acho que foram R$2,00 Olha, eu comprei essa aqui Porque era da Demilus, né Tá bom? De R$1,00 lá Olhei Demilus, né Porque eu sempre compro que Demilus é caro Olha, gente Coisa mais linda Essa camisola Bem verão Olha, babadinho Também foi R$1,00 Sem defeito Algumas peças aqui Tem que dar uma lavadinha, né Mas, assim Rasgo Candida Não tem Gente, agora que eu me apaixonei Foi essa Olha, gente Que linda Essa camisola aqui, gente Olha que coisa mais Fofa esse Olha, solzinho de flor Essa aqui também foi R$1,00 Short, gente Olha, shortinho Sem pra praia R$1,00 Esse aqui eu ganhei Foi do bazar que eu passei Perto do Diadema Que eu vou estar procurando O endereço desse bazar Aí a senhora me deu esse short lá também Esse aqui foi ganhado Outro com personagens Olha, gente Coisa mais linda A Minnie Olha que linda, gente Essa camiseta é muito linda, gente Assim, ó Se eu fosse fazer uma viagem Por Nordeste Ou então pro litoral de São Paulo, né Minha mala já tá perfeita Né Não preciso mais comprar nenhum look Olha, gente Que coisa mais linda Essa camiseta Elas estavam todas amassadas Quando chegou em casa Eu fui procurar defeito Não encontrei R$1,00 Essa aqui também tava bem amassadinha Aí eu deixei Olha Eu desamassei pra estar mostrando pra vocês Olha a marca dela, gente Sene Acho que assim ele fala Olha a coisa mais linda, gente Essa camiseta Essa aqui também foi R$1,00 Essas bermudinhas aqui Olha, gente Que coisa mais linda Olha a bermudinha de ginástica Cintura alta Essa aqui foi R$2,00 Essa aqui também foi um pouquinho mais cara Essa aqui, gente Olha, é estampa poá É muito linda Essa blusa, gente É muito linda É um algodão assim É uma fofura É porque ela tá Ela vai precisar de eu apertar um pouquinho Olha Bem verão mesmo Olha os detalhes dela Que linda Essa aqui foi R$2,00 Essa aqui eu ganhei No bazar que eu fui, gente Porque ela tá com uma manchinha Aqui, ó Ela tem um amarelinho aqui, ó Mas lá no shopping Tá com tudo Ela sai a midi Olha que linda Essa aqui eu ganhei Tem esse lenço aqui de Esse lenço aqui Como que é, meu Deus? É algodão egípcio Olha a coisa mais linda, gente Olha Não, lã egípcia Olha, é muito lindo Sem defeito Paguei R$1,00 também Esse macacom também Eu comprei nesse bazar Que eu passei Perto de Adema Também paguei R$1,00 Esse macaquinho, gente Olha, ele é lindíssimo Mostra aqui Deixa eu tentar mostrar Ele é grande De todo o meu tamanho, gente Assim Foi tudo, assim Preparado por Deus Porque nesse verão Não preciso mais comprar roupa Olha, gente Outro sutiã Lindíssimo Olha Que bojo Nossa, com renda Olha, gente O detalhe aqui nas costas, ó Esse aqui também foi R$1,00 Esse aqui também Olha, esse aqui Especi o nome disso aqui, gente Mas vai rápido Porque Olha, gente Coisa mais linda Esse aqui também foi R$1,00 Olha Mais sutiã com bojo Gente Super macio Del Rio Olha, gente Olha o estado da alça Novinha, gente R$1,00 Esse aqui, gente Esse preto Lindíssimo Olha o detalhe Desse sutiã, gente É muito lindo Gente Meu tamanho Esse aqui Eu paguei também R$1,00 Na apostólica Lugar de Santo Essa blusinha também Aqui eu paguei R$1,00 Olha os detalhes Bordadinha aqui Olha Coisa mais linda Vou botar aqui Para vocês verem melhor R$1,00 Deixa eu ver Vou mostrar rápido Senão vai dar tempo Então Se não der tempo, gente Eu vou estar fazendo outro vídeo Essa aqui também Essa aqui Eu acho que foi R$2,00, gente Porque assim Lá na apostólica Lugar Santo Eles estão agora fazendo Uma banquinha de R$2,00 Uma banquinha de R$1,00 E tem roupas mais caras Roupas melhores Mas, gente Eu fui na banca de R$1,00 Achei coisa Olha que linda Essa camiseta, gente Olha Muito linda Escrita amor Em uma cruz Essa aqui foi de R$1,00 Essa aqui, gente Eu me apaixonei Por essa camiseta Olha Procurei defeito Não achei Essa regata Olha o detalhe dos botões Tudo bem pregadinho Não está faltando nada Olha as costas delas Essa aqui também Foi R$1,00 Comprei um jaleco Que eu trabalho Na área da saúde Falei pra vocês Que eu amo jaleco A manga comprida Também R$1,00, gente É muita coisa Olha, gente Esse lenço De seda, gente Um realzinho Eu amo enxarpe Gente Agora isso aqui É puro luxo, gente Olha o detalhe Desse 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 lenço aqui, gente É um enxarpe Sei lá Olha a coisa mais linda Olha se eu consigo mostrar O detalhe dele É muito lindo, gente Esse aqui Acho que foi R$2,00 Comprei essa leg Também Porque A gente É uma qualidade Incrível É difícil você estar Achando leg Não tem defeito nenhum É uma leg É uma leg Ó Creme Né Olha lindíssima Essa aqui também Porque o pessoal Só usa leg preta, né Deixa eu ver, gente Se estiver terminando Eu faço outro vídeo Tá bom Mas eu acho que vai dar Pra mostrar Comprei essa regatinha Aqui também Olha que coisa Mais fofa, gente Olha, perfeito Uma malha assim Muito gostosa R$1,00 Gente, é assim O pessoal Assim Eu tô mostrando essas peças Tem pessoas que chegam No Embasar Beneficente Não tem paciente Que tá procurando E fala Ai, cheguei Não achei Gente, vocês tem Que tá garimpando mesmo Tem que abrir a peça Olhar Essas peças Estavam todas Amassadas, gente Então peça Que você vê lá Toda amassadinha Não dá nada Quando chega em casa Que você lava Que você passa Gente Eu, olha Acho que eu encontrei Duas peças Só com mancha Bem pequenininha De candida Olha, gente Essa regata É coisa mais fofa, gente Essa aqui também Foi de R$1,00 Tá terminando o tempo Tá terminando, gente Essa aqui Olha que coisa mais linda Gente, essa blusa Ela comprida atrás E curta na frente Também R$1,00 Super verão Essa aqui Que eu quero mostrar Pra vocês Não vai dar Pra mostrar tudo, gente Vou ter que mostrar No outro vídeo Olha Essa aqui, olha Estampa polar Que tá entrando Olha que linda, gente Essa regata Olha o detalhe Da ali na frente Também R$1,00 Gente Olha que linda Nova Então é isso aí, gente Eu vou precisar Tá fazendo outro vídeo Pra vocês Porque não vai dar Pra mim tá mostrando tudo Tá bom? Olha que coisa mais linda Gente Essa aqui também De R$1,00 E mostrar minha Melissa Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui Não, não vai dar tempo, gente É que a memória Do celular tá pouca Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou tá fazendo A parte 2 Mostrando as peças Tá bom? Vou tá deixando o endereço Não se esqueça De tá se inscrevendo Deixa o seu gostei Compartilha Tá bom? Um beijo enorme No coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tá bom? Tá bom? Tá bom?